Oi gente, tudo bem? Pessoal, vou aproveitar esse frio, está um domingo gelado, minha mão está dormente, muito dormente mesmo, muito frio. Então, o pessoal fica tudo dentro de casa, o povo fica dentro de casa, não está barulho na rua, não tem som ligado, está aparecendo um silêncio de interior. Por enquanto, daqui a pouco aparece um caminhão aí, vendendo alguma coisa. Então, eu estou aproveitando para fazer um videozinho, para mostrar aqui a minha simbidio, que já está passando a floração. Eu estou querendo fazer esse vídeo já faz um tempão, mas não tem condições de fazer vídeo aqui no meu bairro. Então, essa simbidio, ela já está aí no canal, eu mostrei ela e fiz o replante dela, inclusive, ela estava num vasinho cartola. E eu fiz o replante, gravei o replante aí, para mostrar para vocês, eu replantando ela neste balde aqui. Como eu não consegui achar vaso cartola maior, então, eu tive a ideia de pegar esse balde velho, eu fiz os furos nele, embaixo, e fiz o replante dela aqui. Olha, ela está com essa floração, já vai para dois meses, gente, dois meses. Primeiro, foi essa haste aqui que abriu, essa aqui estava em botões, e olha que floração magnífica, gente, olha isso. Olha que floração. Eu pensei que ela fosse colocar quatro hastes, porque na primeira floração, ela também deu três hastes, né? Mas acho que essa orquídea tem mania de três mesmo, porque ela entorcerou mais, ela entorcerou bastante, e deu essas três hastes. Eu percebi que essas três, teve mais flores do que as três primeiras, né? Muito mais flores. Eu estava olhando aí no vídeo anterior que eu fiz dela, eu estou percebendo que essa floração está mais abundante. E olha, é uma orquídea que é de muito fácil cultivo, aqui pelo menos aqui onde eu moro, né? Eu moro aqui em São Paulo, aqui, num dia, num só dia, você tem quatro estações do ano. Então, essa orquídea, ela se dá muito bem com os choques térmicos, né? Eu estava conversando com um biólogo que eu conheci ali no Garden Tatuapé, e ele mora na Baixada, no litoral aqui de São Paulo. Ele estava me dizendo que ele tem várias simbídeos na casa dele, mas que ele não consegue floração. Só folhas assim, lindas, maravilhosas, um vegetal bonito, mas nada de floração. Aí, eu falei para ele que aqui, eu todo ano tenho floração. Aí ele me disse, ó Lucas, é porque aqui, aqui em cima, aqui em São Paulo, você tem um choque térmico, né? De dia você tem quase 40 graus de calor, e à noite cai para 18 graus, 17 graus, né? É isso que ela gosta, esse choque térmico. Já na Baixada, não. Na Baixada, durante o dia, está quase 40 graus, às vezes até 40 graus de calor, e à noite cai o quê? Uns 5 graus, 6 graus, né? Foi o que ele me disse. Então, é por essas razões assim, que muita gente que mora em locais assim, que tem esse tipo de clima, não consegue a floração, porque essa orquídea, no país dela, ela tem esse tipo de clima, né? Então, esse choque térmico desperta ela para dar essa floração. Eu estou aqui, eu estou, a rótula do meu joelho está tremendo, de tanto frio que eu estou com duas blusas, hoje está muito frio, né? Então, olha, o vegetal dela está muito lindo, olha, um verde, bem verde mesmo, cresceu bastante. E detalhe, ela está com essa floração e está soltando broto novo aqui, olha. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui. Olha aí, ela está com brotação nova aqui, olha. E está soltando mais brotações ali para trás, ali. Então, ela não para. Olha, eu plantei ela no balde, ficaram dois dedos, né? Agora, só dá um dedo aqui, olha. Só dá um dedo. E essa simbidio, né? Ele tem várias frentes aqui, olha. Ele está crescendo para cá. Ele está crescendo para cá também. Então, olha aqui, eu estou rodando o balde aqui. Olha, só essa área aqui que está um pouquinho vazia. Mas, olha, aqui é broto novo. E vem vindo para cá, olha. Então, vai preencher toda essa área aqui. Eu não fico cortando os bulbos velhos. Eu deixo por conta dela mesmo. Ela vai descartando as folhas, que nem aqui, olha. Olha aqui, olha. Essa folha que eu estou segurando é uma folha de descart... Olha aqui, olha. Já soltou. Ela mesma descarta as folhas, né? As folhas velhas. Então, eu deixo ela à vontade. A única coisa que eu faço é regar e adubar aqui, olha. Nesse momento, está com os mocotes aqui dentro das bolinhas de os mocotes. Gente, a minha mão está roxa e está enrugada. Olha, de tanto frio. Minha mão está ficando roxa e enrugada. De muito frio. Eu estou tentando a não falar tremendo. Falar com a voz tremula por causa do frio. Muito frio. Então, gente. Olha, para você que comprou... Acabou de comprar simbídio. E quer ter um bom cultivo. Você procura plantar ela. A minha está plantada num mix, né? De carvão. Casca de pinos. Eu coloquei um pouco de terra. Um pouquinho de terra vegetal. Um pouquinho de areia. E para deixar bem drenado mesmo. Bem drenável, né? Então, o drenante, como queira, é um substrato bem drenante mesmo. Eu jogo água ali, a água desce, molha bem e desce. Não fica nada empossado ali, nada parado. E aí, o local aqui, não tem sombrite. Olha, eu vou mostrar para vocês. Olha o céu lá em cima. Só que este lado aqui da minha casa Pega só o sol, um pouquinho de sol da tarde. Não pega o sol o dia todo. Há quem cultiva essa orquídea a sol pleno, né? As folhas, eu já vi. As folhas ficam todas amareladas. Tudo amarelado assim, com um tom meio de queimado. A minha está verdinha assim, ó. Bem verdinha. Porque aqui só bate o solzinho da tardezinha já, né? O sol lá das quatro e meia, cinco horas da tarde, né? Quando o sol vem para o lado de cá, assim, né? Então, ela está aqui com bastante claridade. Que é o que ela precisa de bastante claridade. Toda a orquídea para florir, o segredo é claridade. Então, os adubos que eu utilizo aqui, é osmocote e bocache. Bocache, osmocote. Osmocote e bocache. Sempre esses dois adubos. Eu não uso, não utilizo eles juntos, né? Eu, quando eu ponho um, que nem agora está osmocote, que eu mostrei para vocês. E quando não, está o bocache. E aí, olha o resultado, gente. Olha isso. Olha quanta flor. E eu noto que a minha simbídeo, ela abre bem as flores, olha. Geralmente, eu vejo por aí, as simbídeos, elas ficam meio assim, ó. Meio em forma de sino. Essa simbídeo, ela escancara a flor, olha. Ela é bem escancarada, olha isso, ó. É uma floração. Essa daqui, ó, é que está passando. Ela também estava bem aberta. Ela é bem velha essa daqui, ó. Ela acha que abriu primeiro. Eu nem quis fazer o vídeo, porque eu queria que todas abríssem as três hastes, né? E essas duas aqui demoraram muito. Mas olha, gente. Olha isso. Muita flor, sabe? Eu amo a minha simbídeo. E eu pretendo ter aquela Dorothy, né? Que é pendente. Eu não tenho ainda, quer dizer. Eu ganhei uma mudinha uma vez, mas eu acabei perdendo, né? Perdendo. Na época, eu não subi cuidar. Acabei perdendo. Eu ainda vou ter uma Dorothy bem legal mesmo. Aí eu vou mostrar para vocês. Então, gente. É isso que eu tinha para falar para vocês. E eu acho que eu falei tudo, né? Eu falei do substrato. A rega. A rega. Eu, estando seco, eu rego todos os dias, né? Tempo seco, calor, eu rego todos os dias. Hoje eu não vou regar. Eu reguei essa semana, mas está esse frio, muito frio. Eu não vejo necessidade de regar. Substrato, deixa eu ver aqui, ó. É, está sequinho. Está seco, mas está muito frio. Está muito frio. Se eu regar agora, com esse frio que está, vai demorar a secar. Vai demorar muito a secar. Então, eu não vou regar hoje, né? E está do jeito que ela gosta. Está friozinho. Então, eu não vou regar. E, estando o tempo calor, seco, eu rego todos os dias. Mesmo, assim, em época de inverno. Porque o inverno daqui de São Paulo não é tão frio assim, né? Tá? Faz frio um dia, uma semana calor. Aqui é, São Paulo é doido, né? E, então, o que mais que eu posso dizer? A claridade eu já falei, né? A luminosidade, olha aí, ó. É, é 100% luminosidade, né? Não tem ascendência direta do sol nela aqui. Só bem no finzinho da tarde, né? Aquele solzinho já fraco. E, carinho, amor, né? Pelo que você gosta, né? Você gostando de planta, você trata ela. Você sabe do que ela gosta. E vai, tipo, conversando com a planta. E vai fazendo os gostos dela, né? E ela dá esse resultado pra você. Tá bom, gente? Pessoal, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Um forte abraço a todos aí. É, você que não é inscrito, se inscreve no canal pra ajudar aí. Compartilha com os amigos, parentes, grupo. Deixa um like. E, se possível, um comentário. Fiquem todos com Deus. E bye-bye, gente.